Oi meninas, hoje pra vocês a gente vai fazer o desafio do sorvete! Creme! Você, Juju. Abacaxi. Era creme. O sabor que é? Melancia. Ah, isso daqui tá difícil. Eu acho que é... Morango. Trambuesa. Ah, isso. Do que que é? Eu vou chutar, então. Tá. Abacaxi. Abacaxi. Vou chutar também. Ovo maltinho. Era doce de leite, gente. O quê? Doce de leite. O que que é? Banana. Banana também. Chocolate. 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 Vocês esperaram, Juju. Pode provar. Amendoim? O que que é? O que que é? Amendoim com chocolate. E você, Juju? Parece só chocolate também. É de anduia. Ah, não. A gente não ia acertar nunca. Chocolate branco. Chocolate com banana. Não. Então, é o quê? Prova mais. Ah, nossa. Eu tô tipo de gostei. Pistache. Pistache? É. Nossa. Pistache. Não tá vendo pistache assim. Ai, caiu um mimim. Melancia. Morango. Prova mais um pouco. Era morango mesmo. Êêêê. Obrigado. Pode tirar a venda, sabor. Mãe, caiu em mim. Tira a venda. Quantos a gente provou? Então, quem venceu? Eu vou ver daqui a pouco na hora de fazer o negócio do vídeo. Isso é um show. Deixa eu pegar logo. Mãe, tá tudo sujado. O que você já sujou, eu me suji. Vocês não vão comer o que ficou na colher? Não. Ai, eu vou sim. Ai, mãe. Eu não sei suger minha calça. Pode beber água. Pode beber água, Gigi. Vocês não vão beber água? Eu vou. Esse foi o nosso primeiro desafio. E então, o que você achou de fazer esse desafio? Eu achei muito interessante e muito gostoso. É verdade. No caso, que a gente provou muito sorvete. Teve um que era muito azedo, né? Era muito azedo. Foi o último. É. Era de morango. No começo, pra mim, era um comecinho de melancia. Era de melancia. Mas no finalzinho... Não, porque primeiro você falou que era melancia. Já no... Já... Primeiro. Aí, depois eu falei assim... Morango. Aí, minha mãe falou assim... Morango. Morango. Aí, eu... Aaaaaaay. Ela ganhou. Aaaaaaay. Aaaaaaay. Quem ganhou foi ela, né? O que foi? Eu não tenho. Eu não tenho. Ah, então, a gente fez esse desafio do sorvete. Então, quem ganhou foi ela. É, então, quem ganhou fui eu. E também, dá um curtir aqui embaixo. Também não se inscreve de escrever comentários. E ver se vocês querem que a gente faz mais desafio. É, aí vocês falam aqui quais desafios vocês querem. Espero que vocês tenham gostado. E se inscreve no meu canal aqui em cima. Um beijo, gente.